E aí galera, vamos a mais um vídeo. Gente, nesse vídeo agora nós vamos passar algumas dicas sobre a massa poliéster e como lixar antes de aplicar ela. Gente, estou lixando aí com a lixa Hockit 150, tá? Essas duas portas aí são originais, então não teve necessidade de usar uma lixa mais grossa. Já esse paralama aí já foi repintado algumas vezes, então eu optei por remover todo o material com o disco de remoção de pintura, o que vocês conhecem aí que eu posto sempre no canal aí. Esse disco, gente, é mais fácil encontrar ele no Mercado Livre, tá? Essa porta também tinha bastante material, então eu optei por usar a Hockit com a lixa 80, lixa 80 Hockit, pra desbastar aí. Depois eu vou lixar essa porta com a lixa 150 a seco pra tirar a marca dessa lixa 80, antes de aplicar a massa poliéster. A massa poliéster, gente, não pode ser aplicada sobre arranhões fortes, né? Arranhões de lixadeira, trincados, tinta soltando, ferrugem. A lata tem que estar bem limpa e esses arranhões também não pode ter também, porque depois eles aparecem com o tempo. Então, pra evitar que apareça mapa, esse tipo de situação, faça dessa forma que eu estou falando aí. Tire todas essas marcas de lixa grossa e a lixa mais grossa que você pode utilizar, deixar a marca dela, é a lixa 150. Então, gente, a massa poliéster, quando você compra ela nova, é importante você mexer ela, porque ela vem aí, ó, com essa resina sobre ela aí, ó. E essa resina aí tem que estar misturada, tem que estar homogênea, tem que estar fazer uma mistura homogênea. Tá aí, essa massa, não vou falar qual massa que é, qual marca que é, tá? E outra coisa, você vai usar agora espátula de plástico aí, né? Que alguns conhecem como celulose. Aqui na nossa região, aqui nós conhecemos só como espátula de plástico, para aplicar essa massa. Gente, vocês têm que fazer o seguinte, o movimento da espátula tem que acompanhar a estrutura da peça. Se a peça tiver uma direção, você segue a direção da peça, senão você vai criar problemas para lixar com a massa. Resolver com a massa. Então, vocês podem observar aí que eu sempre aplico a massa de acordo com as curvas da peça. Aí, gente, eu passo uma fita crepe na parte de cima aí, protegendo a quina. Para não perder a definição dela aí, que é uma quina, uma curva aí na quina que é bem discreta, mas tem. Tá vendo? Eu sempre procuro acompanhar o sentido da peça aí na massa. Essa primeira camada de massa aí é para encher mais as ondulações maiores. Depois que eu aplicar essa massa aí e lixar ela, eu vou aplicar outra camada de massa fina. Somente para corrigir os poros que essa massa aí vai deixar. Que a massa poliéster deixa alguns poros. Poucos poros, mas deixa. E também pode ficar algum fundo para trás também. Eu vou lixar essa massa aí, gente, com a lixa 80 e utilizar um toco grande. Você consegue encontrar esses tocos grandes na loja de material de pintura. Você consegue comprar. Agora nas duas portas do lado esquerdo. Aí, gente, eu vou isolar a quina. Vou aplicar o resto da massa aí para não desperdiçar a massa. Mas eu vou fazer primeiro a parte debaixo da porta, para depois fazer a parte de cima. Para não perder a referência da quina. Igual do outro lado. Olha aí, agora eu estou aplicando a fita crepe aí. Acompanhando a quina que eu consigo enxergar direitinho isso antes de aplicar a massa. Depois que aplicar a massa, que é difícil achar ela. Agora sim, a massa. Vou dar uma massa aí poliéster aí na parte de baixo. Essa massa poliéster, gente, ela tomou o lugar da massa plástica. A massa plástica é uma massa mais sensível. Que deixa mais poros também. Ela é mais frágil. Agora, gente, aí com o tocão, eu vou lixar com a lixa 80. A massa plástica tem muitas desvantagens perto da massa poliéster. O talco dela é mais grosso. A secagem é mais lenta. E ela não tem aderência nenhuma sobre tinta. Num caso igual esse aí, se você aplicar ela sobre a tinta, ela fica desplacando. Ela não tem aderência. Aí, galera, com o tocão aí, sempre seguindo o sentido da peça. A gente tem que observar o sentido da peça pra lixar com o toco. Ah, outro detalhe importante. Se você tá lixando com a lixa 80, você não pode... Começou a aparecer a lata e você para. Sinal que a massa já tá praticamente nivelada. Agora, gente, eu tô passando um roquete com a 150 aí pra me aplicar a outra camada de massa fina. Agora o paralama. Lixo 80. Tocão. Aí eu já vou corrigir boas partes das ondulações, hein. Esse paralama tava bem prejudicado. Aí, gente, o que eu tava falando sobre os... Os furos que dá na massa poliestra. E aí também quer dizer que tá fundo também esses pedacinhos aí. Então eu opto pra passar a outra camada de massa fina ali tudo. E estendendo um pouquinho mais. Tá vendo aí com os furos? Aí, gente, eu lixei com a lixa 80 aí e não tirei muita massa, tá vendo? Agora eu vou lixar aí com a lixa 150 com o tocão de uma vez. E aí eu vou tirar a massa o suficiente pra passar a lixa 320 depois. Aí, tá vendo? Começou a aparecer a lata, eu paro. Então, gente, é um dos detalhes que você pode observar na massa poliestra quando você estiver lixando a massa. Começou a aparecer a lata, começou a você ver que ficou um pouquinho de transparência e para. Que ela já tá ficando... Já tá no ponto já. Outro detalhe importante aí, uma dica legal aí, gente. É quando você for preparar a massa, prepare a massa, coloque o catalisador fora da massa. Não em cima da massa. Aí você vai ver se tá o tanto certo. Porque se você coloca em cima da massa, você não tem como tirar mais e voltar pro frasquinho de novo. A gente é cerca de 3% de catalisador para a massa. Então, se você tem que fazer um cálculo aí, mais ou menos de 3%. 3 a 5% da quantidade de massa. Não pode colocar catalisador em excesso da gente. Colocar causa um problema sério na pintura, que chama sangria. Eu vou fazer um dia desse aí, um vídeo mostrando que defeito é esse. É um defeito que passa, o catalisador passa pra tinta, formando as manchas rosas. No branco dá umas manchas rosas. Então, tem que tomar bastante cuidado com o excesso de catalisador na massa poliesta. Agora eu vou isolar aí pra aplicar o primer. Eu vou mostrar até o período que a gente começa a aplicar o watch primer. E esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto. Se vocês têm algum tema aí, pode mandar pra mim, que eu vou colocar no canal aí. Muito obrigado aí, gente, por assistir até aqui. Um forte abraço. Compartilha aí, dá um like. Comentam. Até mais. Tudo de bom pra vocês. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL